E aí meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Insurgency Sandstorm para o nosso canal. Hoje estou no Xbox Series S, que está assistindo para vocês no vídeo de gameplay de push. Estamos no mapa Tel, Telzinha, padrão. Estamos esperando a partida começar, está formando o servidor aqui agora, o pessoal entrando. Então vamos dar um tempinho aí, agora vamos para a ação. A gente está atacando de segurança, estou de comandante com a minha AUGzinha 4x1x padrão, duas smokes e de secundária a minha Glock com pente estendido. E vocês já sabem que, né, é do coração. Pente estendido na Glock vai a 31 projetos, mais um. Pode ter 32 munições contando com a da câmara. Então... Bem forte, principalmente para CQB e coisa assim. Dá para você trocar com bastante gente, sem se preocupar com falta de munição. Que é uma coisa que assola... Caramba, eu vi o cara lá em cima, eu vi o cara lá em cima. Eu morri? Nossa, eu morri cego, nem vi. Joguei a smoke e sobrei. Nossa, eu nem faço ideia de como é que eu morri ali. Vi o cara lá em cima. O cara que banhou que já deve ter me passado já no comecinho. É um problema eu morrer de comandante assim no começo, porque eu poderia ser muito útil, né? Vou morrer mais um para ter onda de ressurgimento. Não sei se vai ser o caso agora. Talvez eles até consigam pegar. Se tudo der certo. Estão na alfa, em bonde. Acho que dá, hein? Dá, hein? Morremos, acho que eu e mais um é isso? Não, só eu morri. Bom, a gente dá 5 contra 3. Pouquinha gente. Eu acho que a gente vai estar bem tranquilo para o ataque. Bom, o outro time tem menos. Eu acho que vai ser bem tranquilo. Por mais que seja vantagem para a defesa jogar com menos, né? Quer dizer, é menos desvantagem para a defesa jogar com menos. Acho que eu morri de lá na outra. É menos desvantagem para a defesa do que para o ataque jogar com menos. Não que seja vantagem, né? Óbvio, nunca é vantagem jogar com menos. Vamos ver. Itelzinha é um mapa traiçoeiro. Se os caras quiserem travar tudo, eles travam tudo. A gente vai ter que jogar com bastante atenção. E pronto para encontrar muita camperagem, né? Que os caras estão jogando com pouco, é de se esperar que a camperagem vai reinar, né? Eu nem julgo, porque infelizmente é o que sobra para fazer, né? Quando está... Pouca... Tivei costas. Eu jurava que era um amigo. Não fazia ideia. Não conseguia imaginar como é que o cara ia chegar costas em mim. Bom, começo bem... Bem merda da partida. Como é que o cara está a camperagem atrás? Não faz sentido. Ninguém viu ele ali. Da vida. Está do outro lado, esse louco. Ele deve estar ficando sem chão para correr ali. Vamos junto com o time. Para aumentar a nossa chance. Foi para o outro lado e não deu certo. Foi junto com o observador. É importante colar no observador, né? Se precisar chamar alguma coisa, estamos do ladinho dele. Vamos lá, amiguinho. É uma partida para jogar bem lento mesmo, né? Puta que pariu, cara! Que saco! Porra, mataram o observador também. Porra. Tem tudo para ser uma partida bosta. Olha isso. Todo mundo parado em porta camperando. Já está 5 contra 4. Já podem parar de camperar tanto, porra. E pior que está difícil mesmo a captura lá. Está lá em cima aqui. Vamos olhar daqui para a viante. A gente consegue pescar um até. O cara vira da cara aqui na porta. Ah, vovô camper. Manda ver. Fica marcando a porta aí, observador. Eu já vou chegar aí. Nossa, aquela janela. Perigosa. Aqui. Deixa eu ver o amigo. Eu estou fazendo o problema. O problema não aguentou. Nossa. O cara foi estourado. Observe, essa é a estaciona. O fogo de apoio está na estaciona. Não, eu estou no bravo. Vou cair. Vou cair. Aqui, minha direita. Tem avanço, vem. Vou acertar isso aqui. Errei. Mais uma. Espera para a chuva. Um de máscara. Tem um avanço aqui, hein? Um atalho da direita. Conseguiu ir dentro da minha... Opa, granada. Acho que isso foi uma granada, sim. Nossa, tinha dois. Eu peguei um. Porra, que saco, cara. Os caras estão... Pura camperagem cancerígena. Nossa, mas o cara entrou rasgando ali, hein? Sem dó. Eu fazendo a entrada, só vou ficar me fudendo. Pelo menos eu abri para o time entrar. Fiz uma função de entry fragger aí. Levei um, entreguei posição. Está valendo. Levei um, né? Levei um. Um barro quadro já. Meu Deus. Resultado bosta. Mas está dando boa. Os caras têm pouca gente. Nossa, mas é um estilo de jogo muito diferente do que eu estou acostumado. Não estou acostumado a ter que jogar com tanta tensão assim, com tanta coordenação, entre aspas, né? A gente não está se cruzando com ninguém, ninguém responde quando a gente fala aqui. Mas... Teoricamente seria um jogo legal, né? Jogar bem coordenadinho, assim. Ter que jogar lento e tal. É que o objetivo do jogo, né? Pena que está sendo esforçado por ter pouca gente. Não, já pode ter, hein? Lado direito aqui. Costuma ser bem conturbado. Nada aqui. Avançar lento aqui, vai. Nada lá. Lá no fundo, lá. Top. Boa, muito boa. Muito boa, smoke. Já pegou? Caraca. Foi rápido. Mandou bem. Nossa, mandou bem mesmo, hein? Entrou, matou. Trocaram aqui, na real, eu acho. Aqui, ó. Cara, viajou esse aí, hein? Minha mira também, senhor. Deixei a matar aquele louco ali. Peguei o cara de lado e ainda demorei a matar. E minha cara. Mais uma fumaça. Safe. Vou pegar essa rua. Aqui, se não me engano, tem umas visões longas que a gente tem que se preocupar. Deixa eu ver. É. E é tenso. Trocando lá, vamos tentar avançar sem demorar muito. Estamos no ponto D já. Pronto que eu vi, galera. É nível bem alto. Próximo round, vai ser defesa nossa. Não deve ser mole, hein? Creio que vai ser bem difícil. Peguei lá. Nossa, lá é amigo. Lá é amigo. Vou colocar lá na frente. Boa, Smoke. Boa, Smoke. Ganhamos chão. Vamos dominar. Boa. Já estamos na E. De demolir. Tudo para dar certo. É tenso jogar assim. Fico nervoso. Sabendo que posso tomar a qualquer momento. Vou catar esse até quatro aqui. Talvez dê para a gente fazer uma baguncinha legal aqui. Morreram aqui, foi? Por que que voltaram? Tem janela em cima. Lá, ó. Lá em cima, perigosa. Deve ter quatro lá em cima. O cara veio devagarinho, bem na hora. Será que ele morreu junto? Acho que ele morreu junto. Chegou a sair o foguete. Eu acho. Ou alguém levou ele. Deixa eu ver. Estou com três kills. Não, não matou, não. Já tinha matado três. Três. Nossa. Não sei se é sniper. Mas está muito bem posicionado. Travado lá em cima. Esse último ponto é difícil. Ah, os caras já estão sem nenhuma onda. Nossa, foi muito rápido. E a gente com 14 ondas. É só... Ó, vai morrer lá de cima de novo. Sniper lá. Não é sniper. Acho que é uma DMR ou um AK. Alguma coisa... Um AK com scope. Alguma coisa do tipo. Porque não matou com um tiro, né? Acho que até tipo uma SKS teria matado com um tiro. Então eu creio que não seja um sniper sniper mesmo. Mas alguém fazendo a função com uma arma longa. Não tão longa, né? Ou um rifle. De repente. Fuziu, né? Vamos ver. Ih, a gente morreu da escadaria da direita. Eu acho que já tinham cobrado esse cara aqui, hein? Nossa, grada. Quase me dei mal. Vamos ver. Escadaria aqui. Vamos ver. Safe. Abriu uma smoke lá. Tem avançada. Fake zona. Vamos pela rua. Ah, que tensão. Viu a smoke. Ó, o Khan lá, ó. Falou. Deu dano nele. Boa. Destruirou o pai, ó. Um gente a menos. Partida lenta. Eu vou dizer que foi fácil porque o time jogou bem. Mas é tenso. Partida lenta é tensa. Agora vai ser um pouco complicado. Tá de igual pra igual. 5 contra 5. Jogo com pouca gente. É difícil. Eu ainda acho que é vantagem da defesa. Espero que a gente se dê bem fazendo esse papel. Ah, minha classe de AKM não tá de AKM, porra. Aí cagou, né? Dei meu AKM barabo aqui. Vamos lá. 4 e 1x. Doitinho que eu gosto. Warlord. Botar o quê? O que que tinha na minha AUG? Tinha pente estendido, será? Não me lembro. Pra gente botar um pente estendido aqui, né? Pra 35 balas. Na defesa a muniçãozinha faz diferença. Um de M9 carregador estendido. É isso aí, bora. E se pontuar o negócio é a gente ter um domínio da direita. Se a gente controlar a direita, eles perdem bastante tempo no avanço. E a gente consegue pescar uns caras de longe. Então, eu vou tentar fazer esse domínio da direita. Pra facilitar pro time. Tem passagem por aqui? Não tem passagem por aqui. Eu sou muito retardado. Me tranquei. Um canto que não tem nem acesso. Ok. Vamos por aqui por cima. Ah, aqui que é o bait que eu tava procurando. E esse acesso aqui que eu queria. Beleza. Vamos devagarinho. Nosso observador já tá ali. E a gente tem de artilharia pra atacar. Na direita. E a gente tem. Monteiro de explosivo. Monteiro químico. Drone e bombardeiro vai ser importante aqui. Vamos esperar carregar. A gente ficar vivo até lá. Vai ser bem legal. Nossa, já deu pau aqui. Keep fire mesmo. Foda-se. Tô na onda do... Running the 90s ainda. Tô na onda do... Tô na onda do... Tô na onda do... Brabo. Tô na onda do... Tô na onda do... Tô na onda do... O que que ele tem de granada? Eu gastei a minha molotov. Tem uma frag. É isso mesmo. Mas meio pente. Tá sossegado. Tem alguém que tem uma radio? Radio! Aqui! Agora! Nós bombaremos eles! Monteiro de explosivo. Vamos cobrir essa costa aqui. Nossa, a defesa... Vai ser fácil, mas é tenso. A hora que alguém aparece, já chega rasgando. Nossa, esse AK dourado é muito bonito. Meu senhor. Vamos abrir pra cá, ó. Vamos proteger. Boa. Não sei se o drone vai matar de fato, mas... Pelo menos atrasa o jogo dos caras. Que já é um bom... Um avanço. Temos a gente aqui. Vamos cuidar da direita. Eles tão vindo por onde? Vindo de lá seco, né? Podem dar a volta ainda. Não é só cuidar daí, não. Podem vir de cima. Podem vir de várias posições. Vou pra esquerda. Acho que tão deixando lá muito aberto. Podem passar por ali. As janelas aqui são meio perigosas. Vê esse lado, ó. Esse lado aqui é tenso. Os caras podem passar por lá. Eu não tô avançando muito. Tô com medo de tomar da esquerda. Vou ficar mais protegido aqui. Aí, ó. Eu ia dizer exatamente isso. Esperando trocação. Pra ver se os caras se expõem. O brilho daqui de cima é muito bom. Tem uma visão de bastante vantagem sobre quem vem peitar o objetivo. Tende a ser um posicionamento bem vantajoso. Vou ver aqui. Lado esquerdo liberado. Cara, que tensão! A gente tem com pouca gente. É complicado. Tá cinco contra quatro. Um quitou. Eles tão com uma onda só. Os caras tão mandando uma onda no ataque. Sem coisa aqui já. Vou tentar tirar a onda deles. Consegui chamar um... Um strike lá, ó. O porteirinho. Tem rádio. Onde está a rádio? Ei! Tem rádio. Onde está a rádio? Nós precisamos explosivos. Vamos ver alguém aqui na esquerda. O cara estava jogando de flash. Estava mandando bem, hein? Tinha cara aqui na água. Nossa! Ah, eu falei tanto de ser vantagem. Como é que esse cara estava me esperando lá em cima, velho? O cara mandou muito bem, velho. É nível alto. Ele manja. Aí! Boa, boa, boa. Cobrou. Mandou bem. No, o cara já está em cima. Puta merda. Pode ter dado ruim. Foi fogo amigo? Eu acho que foi fogo amigo. Puta coisa feia. Ah, não. Pô, o morteiro veio. Está só um vivo. Perigoso. Não é que o morteiro veio. Agora é a hora para estar vivo e chamar o morteiro químico para segurar a galera. Se tivesse dois ali, né? Avançar. O que é isso? A Nars se atirando ou está fazendo ele no spawn camp? Não é campeão de spawn não. O cara é retardado mesmo. Não tem visão de nada daqui. Está tão sem onda. Não tem muito o que fazer, não. Eu acho que está ganho, hein? Ah, pode pedir música. Vamos ver se o cara está escondido. Ele vem por cima. Por cima aqui acho que eu não tenho acesso. Nossa, ele vem a costas. Como que esse cara chegou costas eu não sei. Mas ele vem a costas. Ainda bem que eu virei ali para ver. Dizia ter dado bem ruim. 4 barra 1 nessa última agora. Mais eliminação de fogo de apoio. Matei duas pessoas com fogo de apoio naquela hora. Não sei se o drone é o morteiro. Mas com certeza fez diferença na partida. Partida meio pacata. Mas que... Ó, 7 barras ainda é semi-positivo. Não sei como. Mas que serviu para mostrar que às vezes. Mesmo o jogo lento que é a ideia do jogo. Pode ser bem difícil e bem complicado. Quando a gente está numa situação onde tem pouca gente. E cada vida começa a valer muito. O risco também aumenta. Ou seja, você morrer no ataque. Vai enfraquecer muito o seu time no ataque. E você morrer na defesa. Vai enfraquecer muito o seu time na defesa. Vocês viram ali que a gente perdeu pouca gente. Dentro do ponto. E ficou um cara só vivo. Que se ele tivesse conseguido segurar o nosso respawn. Ele poderia sim ter capturado. Ganhado onda. E ter tido a chance de virar o jogo. Não foi o caso. Ainda bem. Nosso time jogou muito bem. Principalmente no ataque. A gente não fez quase nada. E eles estavam muito bem posicionados. E mesmo assim. Conseguimos levar a melhor. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de avaliar. Comentar aqui embaixo o que você achou. A sua expectativa para esse jogo. Eu vi que tem pouquinha gente hoje. No servidor brasileiro. Eu estou jogando aqui. Entre 10 e 11 horas da noite. E tinha bem pouquinha gente online. No servidor brasileiro. O que é uma pena. Ainda mais para uma partida de push. Que é bem valorizada. Quando tem bastante gente. Espero que o pessoal volte a jogar esse jogo. Se pá. A gente recebe um patch aí. No próximo mês. Não sei. Que com certeza sempre atrai muita gente. Não esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho para não perder os próximos vídeos que eu trouxe por aqui. Até a próxima. Um grande abraço. E falou. E ativar o sininho para não perder os próximos vídeos que eu trouxe por aqui.